Boa noite, satisfação em estar aqui em Pedreira de Volta, no Cresma. Muita gratidão, rever amigas, amigos, pessoas que eu não vi há muito tempo. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de Francinete para estar trazendo esse trabalho, que é um trabalho que eu faço desde Brasília, que é trabalhar com mulheres, com adolescentes e meninas de remanescente de Quilombo. E a alegria foi grande porque eu já passei por vários lugares, São Luís, muito das cidades da Baixada, e eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar na minha cidade. Mostrar um trabalho que eu aprendi ainda com sete anos de idade. Foi um presente dado pela minha avó, porque quando comecei a trançar eu tinha sete. E aí aos treze anos eu comecei a ir, a história dos trançados, fui embora para Brasília, e lá dei continuidade, fiz cursos, conheci uma galera muito boa, aprendi. Eu sempre falava para a minha chefe, olha, vai chegar o tempo da volta. E quando eu voltar, eu quero voltar para o meu estado, para a minha cidade, para mostrar o que eu aprendi. Eu tenho muita gratidão pelo Cresma, porque passei por aqui, fiz curso de datilografia, tínhamos a militância do movimento negro, e o Cresma nos recebeu de portas abertas, a gente tinha uma sala que a gente dava aulas de dança. Quando a gente fazia os encontros, o Cresma nos abria a porta, e a gente hospedava as pessoas aqui, fazia os eventos aqui. Então, para mim, foi muita alegria trabalhar com essas meninas. Eu tenho 40, gente, eu descobri sobrinhas, sobrinhos, amigas que eu não via há muito tempo. Foi muita alegria trabalhar com elas. A gente sabe que as tranças agora, a gente brinca que é a bola da vez, mas, na verdade, é uma cadeia. É a cadeia produtiva das tranças. A gente está lutando, eu faço parte hoje de um grupo de transista nacional, a gente está fazendo aí um mapeamento de todas as transistas do país, e a gente já incluiu o Maranhão, incluímos os remanescentes de Quilombo, porque nós queremos lutar pela regularização das transistas e cabeleireiras. A gente brinca que a gente dá aí um imposto bem grande no país, porque as tranças cresceram, os trançados cresceram. Eu sou proprietária de um espaço há 23 anos no Centro Histórico, já formei muitas meninas, fico muito feliz quando eu encontro na rua, muitas delas eu não lembro, eu não sou muito boa de fisionomia, gente, mas, assim, é muita gratidão para mim, quando elas me encontram, professora, você não lembra, mas eu já tenho um espaço, eu tenho uma que hoje é técnica da Embeleza, então, vim para Pedreiras, para dedicar o meu tempo a essas meninas, elas não têm noção, eu briguei com muitas, o Francinete fala que eu sou carrasca, mas eu acho que na hora de ensinar, você tem que ser um pouquinho dura. Mas eu tenho uma alegria muito grande, eu quero dizer para vocês, eu não vou chorar porque eu sou mole, gente, muito obrigada por vocês me aguentarem 15 dias, muito obrigada, por vocês, sabe, estarem comigo todo dia, tirando um pouquinho do tempo de vocês, com muito carinho, gente, e também me ensinando, então, muito obrigada a todos, aos amigos que eu não encontro, meu primo black, há anos que eu não via, Joaquim, né, Joaquim, eu tenho uma história muito especial com ele, gente, eu vou relembrar um pouquinho, sou a primeira rainha negra, né, esse rapaz em um grupo de jovens, foi quem abriu o empoderamento das meninas negras de pedreiras, e eu tive a honra de ganhar esse título, e hoje tem uma amiga que está ali do lado, né, também rainha, participou de um concurso, e felicidade para mim, né, muito bonito ver essas meninas empoderadas, usando as suas tranças, usando os seus cabelos black, os seus cabelos cacheados, né, Então, muito obrigada a todos, obrigada meninas, vereadora Catiane, e aí